Dia 5 de Julho, eu estava na Santa Catarina. Teve uma grande sorte e privilégio de estar ali na praia dia 5 de Julho. Primeiramente, de um dia de muito sol, de um estalho da várzea repleto de gente. Um desfila como pioneira e depois me participa nas atividades culturais também. Nós eram militantes de partido, depois um dia que ficava um grupo na somada para fazer um tipo de vigilância. Concretamente, quem asqueou a bandeira foi hoje o arquiteto Roberto Fernandes. Eu fui buscar a bandeira, participei, portanto, na cerimónia. A recordação daquele dia é de alegria. Quando eu recebi a bandeira das mãos do Presidente da República, Aristides Pereira, eu não fiz continência. Independência de que seja mais belo que não no Buritinho. Quando eu recebi a bandeira, eu ouvi a voz do Ministro da Defesa, Servindo da Luz, a dizer continência, continência. Essa marcou-me. Acabei por fazer a continência, já com a salva da bandeira na mão, que não se faz, no princípio. Onde a povo, tudo, com muita alegria, euforia, está manifesta, de tudo forma. Quando a bandeira começou a subir, no estado da várzea, se tornou escuro. O tempo se tornou bastante escuro. Bastante escuro, com uma ventaninha, um remoinho grande. A tristeza de que os combatentes que castigam-se aquele dia, que perdem-se a vida, para não poder, tinha aquele dia. E ouvia-se as pessoas que estavam na bancada, é o Espírito de Cabral, é o Espírito de Cabral. O dia da independência foi o fim de um ciclo. Começava o segundo ciclo, mais longo, mais difícil. Estamos num processo que não acaba, que é a construção da independência. Nesses 40 anos, fazia o que eu uso. 40 anos depois, não teve um grande desenvolvimento. Teve muito progresso, teve sucesso. Já Cabral dizia que a independência não se conquista só com o hastear da bandeira e tocar do hino nacional. A mesma certeza não sabe, mas não está chegando na modernização do nosso país. Não um país moderno, desenvolvido. O Cabo Verde hoje não tem nada a ver com o Cabo Verde 75. Assim, se não tinha certeza, mas também tinha independência. Com a mesma certeza, não está chegando lá. Não, não está chegando lá.